Bom dia, pessoal. Bem-vindo ao canal Língua do Oriente. Eu sou o Igor. E o nosso tema diário, gente. Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje, o que ela sente, o que ela vai fazer. Mentaliza a pessoa aí, por favor. E vamos ver o que essa pessoa pensa, o que ela vai fazer, o que ela sente. Mentaliza essa pessoa aí. Lembrando a vocês que o baralho vai bem baralhado antes de começar o vídeo. E depois eu só faço aqui para vocês darem uma olhadinha. Porque até é isso, gente. Tem gente comentando. Nossa, não embaralha direito. Olha que ridículo. Quando os guias querem dar a mensagem, não importa o que é feito, tá? Só para vocês que ficam falando aí, tá ok, gente? Esse é o canal Língua do Oriente. Eu sou o Igor. Vamos lá, o que essa pessoa sente por você e o que ela vai fazer, tá, gente? Pensamentos, sentimentos e atitudes. Esse é o canal Língua do Oriente. Lembrando a vocês que todo dia tem live no Instagram às 16 horas, tá? Todo dia tem live no Instagram às 16 horas. O que essa pessoa pensa, o que ela sente, o que ela vai fazer, gente? Mentaliza a pessoa amada aí. Lembrando que é uma tiragem para muitas pessoas. Se não combinar com você, eu faço uma consulta particular. O WhatsApp é 21 98 773 8386, ok? Eu sou Língua Silva. Vamos lá? E essa pessoa pensa o que ela sente e o que ela vai fazer. Em relação a você. Montinho 1, montinho 2 e o montinho número 3. Vamos esquivar para o vídeo não ficar muito comprido, tá? Esse é o canal Língua do Oriente. E lembrando a vocês que tem uma promoção para os inscritos do canal aí do YouTube, tá, gente? Até o dia 5 eu vou sortear uma consulta particular só para os inscritos. Então compartilha esse vídeo, marca a pessoa que você gosta, manda para os seus amigos, manda para todo mundo que precisa de uma mensagem, tá bom, gente? Bom, vamos lá. O que a pessoa sente, o que ela pensa e o que ela vai fazer em relação a você. Montinho 1, montinho 2 e o montinho 3. Vamos que vamos, gente. Agora que tá... Opa, já até virou aqui. Vou deixar aqui, vou aceitar. Giz aparecer, vou aceitar. Bom, os montinhos estão feitos, tá bom? Para quem mentalizou a pessoa aí, vou preparar aqui agora. Faça a sua escolha 1, 2 ou 3, tá bom, gente? 1, 2 ou 3. Eu vou dar prosseguimento para o vídeo não ficar maior, ok? Para quem escolheu a opção número 1, tá bom? Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos lá? Mentaliza a pessoa aí. O sentimento dessa pessoa por você. E o que ela vai fazer. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Vamos lá, gente. O sentimento dessa pessoa aqui, tá? Do montinho número 1. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Essa pessoa pensou assim. Por quê? Ela tem muito apego a você. Ela tem muito desejo, tá bom? Essa pessoa, ela... Tem muita ambição, tem muito desejo sexual por você. Tem muita paixão. Porém, isso assusta muito essa pessoa. Por isso essa pessoa fica parada. Essa pessoa fica indecisa. Essa pessoa fica com medo. Por quê? Porque ela sente uma obsessão por você, gente. Essa pessoa tem tanto sentimento que ela chega a sentir uma certa obsessão por você. Entendeu? E isso assusta ela. Ela fica sem saber o que fazer. Por quê? Ela nunca sentiu isso por ninguém da forma que ela sente com você. Aí, isso faz ela se afastar. Entendeu? Ela vira as costas mesmo sentindo o sentimento por você. E o que ela sente por você? Qual o sentimento dela, tá? Aqui foi o pensamento. Ela fica parada porque ela sente muita coisa por você. Você não sai da mente dela, você assusta ela e ela se afasta mesmo querendo ficar com você. Entendeu? Qual o sentimento dela? Ela sente que você é a pessoa certa para a vida dela. Ela sente que ela tem muito amor. Ela sente que você está no caminho dela. Esses sentimentos, provavelmente, ela não fala para você. Ela é uma pessoa reservada, tá? E com isso ela fica na solidão. Ela sente que no momento ela tem que ficar sozinha para ela controlar tudo isso que ela sente, para ela poder tomar uma atitude em relação a você, tá? O que eu vejo aqui que ela vai fazer em relação a você? Essa pessoa, ela vai se movimentar, ela vai se comunicar com você, ela quer, tá? Mas ela vai, mas ela vai, como eu posso falar, ela vai ser racional, não espera amor dela. Ela vai agir com cautela porque ela está assustada com os sentimentos dela, ok? Essa pessoa, provavelmente, ela já passou por alguma tristeza, por alguma derrota na vida dela amorosa que faz ela frear, não faz ela se jogar, entendeu? E com isso ela fica estudando o relacionamento de você. Ela não perdeu a esperança. Ela vai agir, só que ela vai agir com cautela e vai agir devagar, gente. Ela não vai se atirar, ok? Essa foi a opção número 1, para quem escolheu a opção número 1. Ela não vai se atirar, ela vai agir com cautela. Para quem escolheu a opção número 2, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Mentaliza a pessoa aí, por favor, vamos ver o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Montinho número 1. Pensamento da pessoa do montinho, desculpa, do montinho número 2. Sentimento da pessoa do montinho número 2. E a ação da pessoa número 2, o que ela vai fazer. Bom, para quem escolheu o montinho número 2, gente, essa pessoa aqui, ela pensa em ter um início com você, tá? Essa pessoa, ela quer um novo ciclo na sua vida. É o nascimento do amor, gente. Pode acreditar. Se você já está com essa pessoa, ela quer uma renovação. Se você não está, ela quer um início, tá? De um relacionamento com você com muita paixão. Tem muita paixão aqui. Essa pessoa, ela é uma pessoa que vai ofertar estabilidade para você. É uma pessoa que, provavelmente, pode ser um pouco imatura, tá? Mas essa pessoa tem muita paixão por você, tá bom? E se, vou repetir, se vocês não estão juntos, ela quer uma reconciliação. Se vocês estão se conhecendo agora, ela quer o início, tá? Realmente, aqui a pessoa vê uma estabilidade nesse relacionamento de vocês, entendeu? Essa pessoa, ela vai te oferecer um início com uma estabilidade e uma superação de transformar qualquer situação na sua vida que não foi favorável. Essa pessoa é o começo de um trabalho. É o começo de uma relação que vai dar certo, tá? O pensamento dessa pessoa é muito positivo. Eu vejo muitas alegrias. Qual o sentimento dessa pessoa? Essa pessoa já tem o amor enraizado por você. Já tem o vez de prosperidade amorosa aqui. Essa pessoa pensa em você. Ela te acha uma pessoa exuberante, uma pessoa maravilhosa. Essa pessoa está totalmente apaixonada por você. E tem amor já, tá? Vejo prosperidade amorosa. O que ela vai fazer? Qual vai ser a ação dessa pessoa, tá? Referente a você. Bom, essa pessoa, provavelmente ela está distante de você, tá? Eu vejo ela refletindo muito e com medo de se entregar totalmente. Ela vai devagar. Ela não vai correr. Ela não vai, como eu posso te falar, se precipitar em nada. Ela vai agir com muita cautela, tá bom? Essa pessoa vai te mandar notícias. Ela deve ir até você. Vai ser uma coisa inesperada, porém lenta. Não vai ser tão rápido, tá? Ela vai agir com cautela. Por quê? Ela vai te dar uma estabilidade. Essa pessoa é uma pessoa que ela é uma pessoa séria. Então ela quer estabilidade. Ela vai agir pra te dar estabilidade. E ela vai até você sim. Por que que ela vai até você? Porque ela vai retomar a vida dela. Eu vejo ela num momento onde ela vai tentar agir de forma correta pra ela não passar por coisas que ela já passou, entendeu? Por ela não errar aonde ela já errou. Porque antigamente ela se jogava sem pensar duas vezes. Hoje não. Hoje ela vai agir sempre com cautela. Ela vai evitar conflitos. Ela vai evitar barreiras. Por quê? Essa pessoa, ela gosta de desafios. Ela gosta de coisa certa. Então ela vai agir assim, com cautela, tá bom? Pra quem escolheu a opção número 2. E agora, pra quem escolheu a opção número 3, gente. Lembrando, se não bateu pra você, é porque são muitas energias. Faça uma consulta particular. O WhatsApp é 21987738386. Segue a gente lá no Instagram. 16 horas tem sempre live, tá? E siga a gente aqui no canal do YouTube. Compartilha esse vídeo e marque seus amigos. Pra opção número 3. Sentimentos, pensamentos e ação que essa pessoa vai fazer, gente. Mentaliza aí e vamos ver. Bom, qual foi o pensamento dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Essa pessoa, provavelmente, ela pode estar com um pouco de depressão, tá? Essa pessoa pode estar com tédio, entendeu? Essa pessoa, ela está estudando uma oportunidade. Mas o que acontece? Essa pessoa, ela pode estar afastada de você. Ela tem várias opções, tá? Mas ela só pensa em você. Ela quer você. Ela está com dúvidas, mas ela só pensa em você. Por isso, ela vai buscar o equilíbrio dessa situação. Por quê? Ela sente que você é a pessoa que pode dar possibilidade a elas, entendeu? É uma pessoa que pode dar uma solidez à vida dela. Então, essa pessoa, se você já teve uma oportunidade com ela, ela vai querer uma segunda chance. Se você não teve, ela vai querer um início com uma estabilidade. Por isso que ela busca o equilíbrio. Por quê? Porque essa pessoa entende, tá? Ela entende que você é uma aliança forte. Você é uma pessoa que ela tem paixão, que ela tem muito desejo sexual. Você é uma pessoa que tem uma visão criativa. Por isso, ela quer o início com você. Porque parece que você faz planos, entendeu? Com essa pessoa. Ela entende que você quer um relacionamento mais sólido. Quer um relacionamento mais estável. E ela vê pureza e clareza e honestidade em você. Qual o sentimento dela? O sentimento dela, muitas vezes, é de dúvida. Porém, ela tem muito tesão e tem amor. Então, ela não sabe se você tem amor, se é desejo carnal, ou se é amor. Então, ela fica nesse meio termo, entendeu? Mas ela pensa em você e te deseja. Agora, vamos lá. E tem amor, tá, gente? Só que ela tem essa dúvida. Qual vai ser a ação dessa pessoa? Bom, essa pessoa, como eu falei, ela vai buscar um equilíbrio com você. Uma coisa sólida, tá? Ela vai fazer tudo diferente do que ela já tenha feito em outra etapa da vida dela. Ela acredita muito nessa possibilidade de dar certo com você. Por quê? Como eu tô falando pra vocês aqui. Essa pessoa entende que ela quer um compromisso, ela quer noivar, ela quer casar, ela vê você como uma pessoa ideal pra ter uma vida. É um amor verdadeiro aqui, gente. É uma aliança. Essa pessoa tá pensando muito bem em você. E o cupido, a flecha do cupido acertou essa pessoa. Ela tem amor, tem muito desejo sexual. Provavelmente vocês estão longe, né, no momento. Mas essa pessoa vai fazer uma movimentação rápida pra te ver. Tá bom, gente? Parabéns pra quem escolheu a opção número 3, tá bom? Esse é o canal Níngua do Oriente. Eu sou o Igor. Compartilha esse vídeo. Siga a gente nas redes sociais. Basta escrever Níngua do Oriente, tá bom? E consultas particulares. O WhatsApp é 2198-773-8386. A minha gratidão. O WhatsApp é 2198-773-8386.